Senhoras e senhores, boa tarde. Senhoras e senhores, boa tarde. Senhoras e senhores, boa tarde. Espero que todo mundo tenha almoçado bem e esteja acordado. Minha palestra vai ser relativamente rápida. Depois a gente vai ter demonstrações técnicas, que eu acho que interessa a maioria de vocês. Bom, já fui formalmente apresentado. Como fazer parte do projeto? Durante as apresentações de manhã, eu não acompanhei todas devido a compromissos da empresa, mas eu conheço o trabalho no projeto, coordenando o projeto, então eu sei o que o pessoal falou. Deu um overview para vocês das ferramentas de infraestrutura, que a gente tem Facebook, Twitter, lista de usuários, portal, toda uma infraestrutura usando ferramentas livres para que você possa conhecer e interagir o projeto. EAD, isso na distância, o pessoal deve ter comentado, a gente tem EAD para que vocês possam aprender de forma gratuita a usar o Demozele e também as ferramentas agregadas a ele, como o JSF, o JPA e tudo mais. Quem fundou a Comunidade EAD para o Demozele foi o CERPRO. Na verdade, vocês conhecem o Pinhão, que é o framework do Pinhão da Sedefardo. O CERPRO trouxe o framework do CERPRO e a gente começou a trabalhar em cima dele. Hoje não tem mais nenhuma linha de código do Pinhão, não porque o Pinhão seja ruim, não, não é sentido, que a gente foi adaptando ao sistema do CERPRO, a arquitetura dos projetos do CERPRO. Hoje não tem mais nenhuma linha do Pinhão. Então, o CERPRO fundou a Comunidade, como eu comentei de manhã aqui assistiu, como o dever do CERPRO, uma empresa federal paga com impostos da gente, você devolver para a sociedade o código, nada mais que o dever da gente. E o CERPRO fundou a Comunidade porque tem um monte de retorno também, além de retorno político, político empresarial e código. Aqui é muito rapidinho, se você já participar de manhã, não vou entrar em muito detalhe, mas assim, a gente não inventou a roda com a Comunidade de Mozele, a gente seguiu os direcionamentos às grandes comunidades livres, como Eclipse, Mozilla, Apache, Linux, etc. Dentro do Brasil, o Demozele é uma novidade, não existia nenhuma comunidade realmente brasileira. Claro, nós existiam vários projetos que o pessoal disponibilizava o código SourceForge em outros ambientes, inclusive no portal de software público, mas não tinha a Comunidade de Botrares. A Comunidade de Botrares não é simplesmente colocar um código lá, criar uma listinha de usuários, e dizer assim, não, isso é uma comunidade. Tem toda uma estrutura por trás, uma equipe dedicada, uma equipe que faz a indução, que traga para o assinador, tem o modelo de governança e tudo mais. Então, assim, o Demozele é a primeira comunidade realmente como comunidade do Brasil. Então, a gente, vamos usar a expressão entre aspas, também sofre em relação a isso, porque a gente está aprendendo, a gente foi aprendendo durante alguns anos a trabalhar com esse processo. Então, os objetivos são fomentar o uso das soluções, todo mundo já viu algumas soluções de manhã à tarde, a gente vai ter, agora à tarde a gente vai ter algumas demonstrações técnicas, então, a gente fomenta as soluções, a gente usa, usa, entre aspas, também a comunidade para que teste, ajuda a evoluir as ferramentas nossas. A gente consegue evoluir mais rápido, porque tem muito mais gente trabalhando, né? A gente, vamos dizer, eu sou maluco falando isso, a gente não tem noção hoje da quantidade de usuários do Demozele diretamente. Tem muita gente que baixa e usa internamente, a gente não consegue ter controle. A gente tem uma noção grande das empresas, porque tem muita empresa que também usa e não autoriza a gente a divulgar. Não me pergunto por quê. Então, assim, a gente consegue a evolução desenvolvendo mais rápido. Vocês viram de manhã o TRE, a Prodé, o Zbank System, que são patrocinadores, elas desenvolvem componentes específicos para as suas aplicações e acabam agregando valor à comunidade do Demozele. Como também desenvolver os autônomos, né? Sumando um patch, parte de código, de componentes. Então, assim, evolui muito rápido. Apoio usuário colaborador, quer dizer, a gente tem toda uma infraestrutura para apoiar o usuário colaborador. O usuário é o cara que usa mesmo, mas ele acaba sendo... O usuário colaborador, eu praticamente não gosto muito dessa distinção, porque, na verdade, a partir do momento que você usar, eu vou ser colaborador. Você está usando, você acaba testando junto, garante a oportunidade do projeto, quer dizer, hoje, se o SERP fala assim, não, que o quase impossível que a quantidade de aplicações de sistemas que o SERP desenvolve em Demozele é gigantesca, mas, digamos assim, muda a presidência do SERP, sai a Amazônia e fala assim, agora não quer mais Demozele. Primeiro para tirar, quase impossível, mas, hoje, a comunidade está tão forte que é assim, ela tem vida própria, então, não tem que se preocupar com isso, a comunidade não é o SERP, o SERP faz parte dela. A gente estabelece critérios de funcionamento, vou mostrar muito rapidinho depois, um modelo de governança, como funciona essa infraestrutura toda, como que a gente interage, e a questão da independência tecnológica, acho que a questão do software livre e ser aberto, acho que isso responde por si, e a comunidade tem contribuído. Quando eu falo comunidade aqui, é o contexto todo, não é só para a torcinadora. Testando o código para a gente, o pessoal relata bugs, a gente usa ferramentas que o pessoal consegue postar os bugs lá, e a própria comunidade, às vezes, levanta o bug e já envia a solução. Relatando o código de bugs, submetendo componentes de melhorias. Então, esse processo todo aqui, resumido, é o grande retorno que a gente tem. Modelo de governança, o que acontece? Ela estabelece o funcionamento, as diretrizes básicas da comunidade, como a comunidade funciona, como é feita a gestão, como ela é gerida. Deixa eu ver se está funcionando, espero que não esteja ok. Espero que não seja a lei de Murphy, não funciona. Aqui, ela está no rio do Service Forge, todo o processo, a definição, o tipo de licença, eu vou falar um pouquinho do conselho depois, nós temos um conselho de tomar as decisões do projeto, as atribuições, não vou ler tudo aqui, que é só você que tem, quais os níveis de participação, qual é o papel de cada um, todo o processo está aqui. e aqui eu vou enfatizar a questão forte do patrocinador. Bom, definindo o modelo de governança, o que é patrocinador? É a entidade que é responsável, quer dizer, você tem o colaborador, o testador, as pessoas que usam, a gente chama ele de voluntário, quer dizer, você colabora de que você é voluntário, como provavelmente vocês colaboram com alguma outra comunidade, de algum outro projeto, de forma voluntária, vai lá, corre um bug, faz uma tradução. No caso do patrocinador, eu vou explicar um pouquinho mais, ele tem um compromisso, um compromisso o quê? De você ajudar a botar gente dedicada a trabalhar no projeto. Eu não vou entrar em detalhe aqui, gente, mas... Certo? Aí eu deixo, eu só dei para vocês darem uma olhada depois. Bom, quem são os patrocinadores hoje? O CERPRO, que é o patrocinador, estou atrapalhando vocês aqui, a Bank System, uma empresa privada de Recife, ela, como que ela entrou no projeto? Ela, o governo, a empresa estadual lá, soltou uma licitação que o Demozele era padrão. E ela abraçou, aprendeu o Demozele, o Demozele é livre, está todo, o código livre, ela aprendeu o Demozele e começou a prestar serviço para a empresa estadual e hoje ela tem uma expertise suficiente e ela é patrocinadora. A TRE do Pará foi apresentada no caso do sucesso hoje de manhã e a Prodepo que é a empresa estadual de informática do Pará. Bom, legal, como se tornar patrocinador do projeto? Quando a gente ouve essas palavras patrocinador, a gente liga muito a dinheiro, normalmente você fala assim, patrocinador não coloca dinheiro. Não, a gente não. Primeiro, a gente não é ligado na OSCIP, como a Free Software Foundation, por exemplo, ela vende, ela recebe dinheiro, ela vende até adesivo, ela não vai conseguir ganhar. A gente não, pela lei, a gente não pode fazer isso e não é uma OSCIP. Então, a gente não pode receber dinheiro. Tá legal, a minha empresa que é patrocinadora, o que ela faz? Eu não posso dar dinheiro, o que eu faço? Bom, primeiro, ela tem que ter meritocracia. O que é isso? Você só vai patrocinar, vai ter gente dedicada no projeto, se você conhece o seu projeto. então você tem que ter méritos. O mérito é o quê? Conhecer o projeto, ter sistemas funcionando, ter feito alguma contribuição já com a comunidade e isso é meritocracia, ela conseguiu um mérito. Quem analisa isso? O conselho da comunidade de Moselle. Eu já vou dizer para a gente como é composto o conselho. Então, o conselho se reúne em uma empresa. Esse candidato pode ser também que o próprio conselho convide a empresa, a gente sabe que a empresa conhece o projeto, tem a meritocracia suficiente para tal, ela convida. Gente, pode me interromper em qualquer momento para fazer pergunta. Bom, comentei já com a modelo do Brasil. Para ser patrocinadora, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que ter deslovedores dedicados. No começo, eu falei que a gente estava aprendendo também, a gente usa modelos parecidos com os mundiais, mas assim, a gente tem que adaptar ao Brasil isso. A gente definia que tem x deslovedores dedicados. A gente viu que não funciona. Hoje a gente faz o seguinte, o patrocinador, aliás, assina um acordo com a comunidade de Moselle e ele se responsabiliza a desenvolver as atividades decididas pelo conselho. Então, assim, se tiver um gênio lá do moleque que fica 24 horas por dia e não tem sábado, domingo, desenvolvendo, ajudando, participando, beleza. O problema da patrocinadora é a gente diz, você tem que fazer isso. Se ela colocar 1, 2, 50, 100 pessoas, aí é um problema dela. A gente só define o que ela tem que fazer. A gente não define a quantidade de pessoas. A gente chegou à conclusão que esse é o melhor processo. Bom, definição, participação no conselho. O que é o conselho? Pô, legal, nós vamos decidir agora um novo rumo para o projeto. Quem decide? É o CERP, são vocês, é a Banksyst, é a Prodepa? Então, tem um conselho que está lá no modelo de governança descrito, que é formado por quem? Por todos os patrocinadores. Então, o conselho hoje é CERP, Banksyst, é Prodepa, e TREP. Aí você não fala, legal, eu aqui, como dizia, o Dorotono, uma empresa de curso de Moselle, eu não tenho poder nenhum sobre o projeto. Tem. Tem um representante da comunidade, a gente ouve a comunidade. Quando a gente, para que eu testemunho o Felipe e o Reinaldo, quando a gente coleta, quando a gente fazer uma reunião para definir um roadmap, a gente coleta, a gente ouve a comunidade, o que é a comunidade da ouvida? Nós queremos ir para o JT7, mas a gente ouve a comunidade, nas reuniões, a gente leva a opinião da comunidade. Senão fica, as duas, quatro empresas resolvem fechar o projeto, ou as quatro empresas resolvem voltar para o JT5, fazer uma brincadeira aqui. Não, não temos esse poder. Então, a participação do conselho é um representante de cada patrocinador e um representante e a comunidade. Então, todo mundo é ouvido. Bom, continuando a independência do projeto, já comentei, a partir do momento que tem a comunidade livre, se está saindo ou não, continuando ou não, o projeto continua. Eu sei que está difícil de chegar, não vou entrar em detalhes, esse é uma parte do documento, que é um acordo, o acordo é sempre assinado pelo presidente da empresa, que está em torno como conselho, e com a zona. Esse foi o primeiro workshop que o Amazon veio, acho que foi citado o problema da agenda dele, então eu brinquei com ele que o ministro é o mais importante que eu, acho que é, então assim, tem as contrapartidas da patrocinadora, o que a patrocinadora tem que fazer para quando ela está assinando os documentos? Ela disponibiliza recursos suficientes para atender os compromissos com a comunidade do projeto, o roadmap, o que o próprio conselho, o que você define para fazer, a tua parte é essa aqui, aí o Felipe comentou que a gente está evoluindo nesse processo, né Felipe, ainda a gente está aprendendo a trabalhar, não é uma forma muito fácil de trabalhar várias entidades, até pelas distâncias, mesmo tendo todos os meios hoje de a gente se comunicar, mas assim, a gente está também aprendendo a trabalhar com várias empresas juntas e ouvindo a comunidade, não parece simples, mas não é um processo simples. A patrocinadora entrega ao conselho, ela participa de listas, nós temos listas específicas, então como que a gente se comunica? A gente fez uma reunião presencial ano passado em Brasília, Felipe e o Reinaldo, a gente está tentando, esse ano a gente vai tentar outra reunião presencial, mas assim, a gente faz a videoconferência, a gente tem listas específicas do conselho, a gente discurta através das listas, da lista específica, nós temos lista de usuários, desenvolvedores, que são os commiters e lista dos patrocinadores que a gente conversa pela lista, áudios e vídeos e a gente procura fazer uma reunião presencial por ano, a gente fez uma em agosto do ano passado, a participação é a reunião do trabalho técnico, planejamento, acompanhamento, fechamento, executar as tarefas e decidir nas reuniões, então assim, a partir do momento que ela assinou esse acordo, isso aqui é uma parte do acordo, ela está se responsando da empresa, não é o desenvolvedor, não é a empresa como entidade a colocar a gente dedicada e esse, entre aspas, acordo ou contrato pode ser rompido por qualquer, por ambas as partes a qualquer momento, se não é uma coisa na hora, você tem que ficar aqui o resto da sua vida, não é uma empresa, a gente não usa isso, inclusive assim, já tem outras entidades interessadas, a gente não quer trazer outras entidades para a gente amadurecer, pedir para estar esse modelo de gestão de patrocinadores para que a gente possa fazer outras empresas, também não adianta ter 50 empresas e a gente não saber fazer gestão, que não é uma coisa tão simples. Aí a contrapartida, o que a comunidade da Moselle, como comunidade, oferece para a empresa? Bom, ela tem os direitos de revê-se que estão lá no estatuto, a gente divulga toda vez, inclusive, a Emerson já foi para o Paraguai, a América do Sul, a Amazônia, em todos os eventos que ele fala, ele cita, as empresas citam o CERP, nós estamos em todas as apresentações, não só da Moselle, como do CERP, então assim, a gente acaba divulgando a entidade, por causa de sucesso, tem direito, o que aconteceu também, por exemplo, lá em Belém, teve o pré-fise, então assim, quem vai? Ah, o CERP vai deslocar alguém daqui ou de Salvador para Belém? Não, o pessoal lá foi o Felipe, o Reinaldo, o pessoal da Prodefa, e lá eles podem falar em nome, como patrocinadores do projeto, então assim, eles representam o projeto. Não vou entrar em tarde de todos aqui, essa documentação toda é pública, então assim, só para vocês ter ouvido, como que é o seu patrocinador, o que é o seu patrocinador? Então assim, claro, tem custo, a partir do momento que você desloca o teu desenvolvedor para ajudar em uma comunidade e você tem o custo indireto dele, a hora do desenvolvedor, mas assim, o custo direto que eu falo de valor não existe isso. Vou falar um pouquinho de cada patrocinador, até se eu falar besteira da Prodefa, TRL estão aqui para mim bater. O SERP tem mais de 2.500 desenvolvedores. É tudo já da Demozeria? Não, tem de tudo. Aí, eles espalharam o Brasil. Aqui em Curitiba a área de desenvolvimento tem mais ou menos 240 desenvolvedores. Então assim, no Brasil todo mais de 2.500. O SERP tem mais de 1.500 projetos em Demozeria e atualmente 80% do desenvolvimento já do SERP é com Demozeria. Mas por que não é 100%? Porque às vezes é uma aplicação muito específica, alguma coisa específica, ou às vezes tem um legado, você já tem um legado e você não consegue ligar. Então, mesmo que mude um presidente, que não é uma política de governo, é uma política de Estado, mude, sai uma zoninha, não, eu não quero mais o Demozeria, está tão enraizado dentro da empresa que é quase impossível. E a comunidade, ela prossegue. A média de produtividade é 10 homens ao ponto de função. Vocês viram na apresentação do Kelvin, chegaram assim, é média. Tem equipe chegando de 7, 6, a média, não, aí envolve tem equipes que estão começando e equipes que estão lá. Alguns projetos, já fui citar de manhã, alguns projetos, Siaf, Fibras, Comex, Jeque, Porça em Papel, alguns, cita eles, mas tem uma porrada de projetos que usam. A Bank System é uma empresa privada, desenvolve o governo de Pernambuco, na verdade é que agora está abrindo o mercado, ela está, não só para o governo de Pernambuco, mas com o Demozeria, eles têm mais de 30% do Demozeria, e aqui um dos projetos de destaque deles é o Demozeria, não vou entrar em detalhes, eles foram, até porque veio aqui a Prodeba, veio o TRE, porque a Bank System não veio, a gente não obriga o patrocinador, a gente convida, porque às vezes depende de questão de compromisso, o pessoal não consegue comparecer em todos os deveres. Felipe, eu fiz um slide muito simples do TRE, que é um dos sistemas que foram apresentados para o Previstito em Zona do Estado, e vários componentes que eles ajudaram. Só uma apresentação rápida, porque vocês já falaram de manhã, então só para dizer assim, o TRE, o Felipe e o Reinaldo têm participado ativamente das nossas reuniões. A Prodeba, o slide aqui não sei se está muito atualizado, é uma empresa do Estado do Pará, na verdade, isso aqui está atualizado, tem mais de 4 projetos, foi? mais 2, então tá, então aqui ó, ele foi apresentar de manhã, só dando um vídeo aqui para os patrocinadores, o que é legal, que hoje nós temos, dizer, nós temos uma, vou só dar um adendo aí, importante isso, vocês viram de manhã, algumas, só algumas, uma relação de empresas que usam o Demozele, não existe, não existe dentro do governo nenhuma obrigação de usar o Demozele, o Demozele é usado porque as empresas acham importante e gostam e sentem que é bom, então assim, não existe nenhuma, tem que perguntar, o governo obriga, não, não existe essa obrigação, ninguém é obrigado a usar, dentro do Cerro é um padrão, é um padrão do Cerro, é diferente, mas dentro do governo, não, então assim, a decisão, a decisão de usar o do TRE, da Prodeca, da Lone System, uma empresa particular de usar o Demozele, é uma decisão interna, e a questão de ser patrocinador também é uma decisão interna. Aqui, só para um slide aqui, sobre a Prodeca, não vou entrar em detalhes porque eu não conheço muito tanto a empresa, em 2000, durante o conselho do Congresso Internacional de Software Livre do ano passado, a gente se reuniu presencialmente, a última reunião presencial, todos os padrocinadores estavam presentes, a gente discutiu o roadmap, quer dizer, o que a gente estava pensando para o futuro aí, 2003, 2014, tá, esse roadmap está publicado, você quer saber quais são as decisões, essas decisões não são imutáveis, né, a gente pode mudar isso, né, em função de orçamento, e nesse roadmap também a gente ouviu a comunidade, né, a gente ouviu vocês, tá. Gente, é muito rápido, só dei um overview de assim, como, a minha proposta é assim, legal, o que é ser patrocinador? Assim, só para tirar, desmistificar isso, que patrocinador é por dinheiro, não é isso, ser patrocinador é, botar a gente identificar o projeto. Nós temos milhares de contribuidores que a diferença é essa, o patrocinador, ele tem o compromisso, tá, ele tem o compromisso. Dúvidas, detalhe do projeto, a gente tem uma lista de usuários, né, que já foi passado de manhã, a gente tem, vocês viram lá, Facebook, Twitter, e tudo que você possa imaginar de vida social aí. A lista de usuários é legal, uma coisa bem legal, que a Free Software Foundation, ela prega, deu no gráfico dela, durante, qual o gráfico do conhecimento, de uma comunidade. E a gente começou a acompanhar, a gente viu que a nossa está seguindo certinho. Começa primeiro com só desenvolvedores, depois começa desenvolvedores e empresas, e depois fica, sempre fica desenvolvendo empresa, fica mais empresas e mais desenvolvedores. Isso significa assim, que eu com autônomo, não vou ter direito, não. Mas a tendência é essa, tá, e a nossa está nesse, assim, bastante empresa, bastante empresa usando. A legal da lista é que hoje ela é autogerida, vamos falar assim, ela, o Emerson está aqui, que é um cara que muito interage na lista, vocês devem, quem, quem não conhece, mas assim, ela se autorresponde, quer dizer, põe dúvida lá, a própria comunidade responde, tá, isso é legal, ela se autogere, isso é muito legal, tá. Gente, eu estou aberto para perguntas, a minha posição é, eu vou ser, o objetivo de ser bem rápida mesmo, você vai ver do que que é ser um, um patrocinador, estou aberto para perguntas, eu acho que a gente tem um tempinho, fica à vontade, se quiser, para perguntas, você levanta a mão aí. A quantidade de slides tem, a gente, você está no teu slide aí, Paulo, a gente tem, o nosso pacote de instalação do Infra, existe dois pacotes, a gente está lá no Mirro da UFR, no Salesforce, a UFR é Mirro do Salesforce, está lá, daí assim, vocês baixam de lá, a gente tem, porque assim, não necessariamente, o cara baixou o pacote, ele usou, tá, então assim, a gente não tem, tem algumas comunidades, que eles colocam lá um formuláriozinho, para você preencher e tal, na verdade, isso não funciona, a gente cortou isso, porque fica chato, eu quero baixar lá o pacote de instalação, legal, preenche esse formuláriozinho, a gente cortou isso, então a gente não tem, a gente tem esse controle, o controle abaixado, mas a gente não necessariamente tem, consegue ligar a quantidade de downloads, com quantidade de gente, que realmente está usando, pode ser que o cara vá lá abaixo, de curiosidade e tal, quantidade de dados sim, tem, a gente tem no portal do software público também, desculpa, o Alarmes. Alô, adendo nessa informação, que ele perguntou, hoje, existem algumas formas, de a gente avaliar, mas a gente não tem nada muito preciso, primeiro, a gente utiliza, Arquétipos Maven, não sei se você está familiarizado, com a tecnologia, mas a gente vai demonstrar depois, mais ou menos, como funciona, então muitas vezes assim, como é Maven, ele tem um repositório central dele, da própria parte, então, às vezes a pessoa está, quando ela está usando o Demozele, ela está assim, ela pode pegar um Eclipse, que ela baixou lá, do download do Eclipse, e monta o ambiente dele, e vai criar pelo Arquétipo, aí o Demozele, as lípidas do Demozele, são baixadas lá do repositório central, ou seja, então a gente não tem esse controle, e o repositório central, também não te traz essas informações, então, a gente não sabe exatamente, quantas pessoas estão ali, usando o Demozele, porque ele está vindo, de um repositório central, que é um repositório de software livre, que é o do Maven, o Repo Central, lá do Maven, a gente tem o nosso, mas a gente não, é pouco usado, agora a maioria está lá, então, ali tem uma boa parte das pessoas, aí ele falou sobre o ambiente de desenvolvimento, a gente fornece um pacote, a gente não tem estatísticas exatas, de como está sendo baixada, até porque a ferramenta, não permite isso, porque seria intrusivo, porque faz parte, do sistema por assalto, por exemplo, o Linux, quando você baixa os pacotes, tem uma parte que ele diz, você quer instalar lá, aquele, estatística de que pacote está usando, você tem que aceitar ou não, então, muitas coisas a gente não consegue avaliar, a gente tem o plugin do Eclipse, que a gente vai mostrar ali, que o pessoal da Federal comentou, que é gerador de código, lá também, ele fica no repositório do próprio Eclipse, que é baixado, aí o que acontece, eles dão algumas estatísticas, dão, a quantas pessoas instalaram esse software, aí você tem alguns números, só que eles são todos muito espersos, o que a gente tem, que é bem significativo, assim, os acessos ao portal, que a gente tem, até mostrou lá uma estatística, então, são pessoas que estão visitando, só que visitante é aquela história, pode ter visto de curioso, está procurando na internet outra coisa, e está lá, a lista, eu acho bastante interessante, nós temos mais de 60, 600 usuários cadastrados na lista, a lista é bastante interativa, geralmente, quem está cadastrado na lista, é porque usa mesmo, muitas vezes as pessoas entram e saem, e isso é na média, às vezes a gente até tem mais, às vezes tem menos, principalmente na época de evento, o pessoal vai lá, se cadastra na lista, recebe algumas informações, aí tem gente que, às vezes começa a receber muito a mensagem, sai da lista, mas a gente tem lá, esses usuários, tem a quantidade de mensagens, que a gente tem na lista, você viu que subiu bastante, não tem para cá, a gente tem mantido uma média, então a gente tem uma base disso, as empresas, quando a gente fez a divulgação, de quem usa, de quem está sendo mesmo, oficialmente usuário do projeto, são as que a gente consegue a divulgação, ou seja, tem contato, o pessoal aqui da Câmara Municipal de Cugetá, bem na sua frente, são usuários, o pessoal da Universidade Federal, que a gente sabe que eles estão lá, a gente treinou eles, e eles devolveram para a gente que estão usando, e a gente pede autorização, inclusive, nós vamos divulgar, para dizer que vocês estão ali, às vezes quando participa do treinamento, a gente já avisa, quem participa do treinamento, vai ser divulgado, que fez um treinamento, ou seja, então, a princípio você é um potencial usuário, aí pode ter deixado, não de usar o Demosele, mas se passou por um treinamento, passou a ser um usuário do framework, então, há números esparços, mas a gente tem uma noção, de um grande crescimento, a gente tem uma boa base, de empresas que já estão utilizando, e tem muita coisa escondida aí, que eu falei assim, aqui, a própria tecnologia, que a gente utiliza, a ideia de Maven, de automação dessas construções, elas acabam que não permitem, a gente fazer esse controle, o próprio SourceFore, a gente tem lá, a área onde você faz o download da Lib, que também é pouquíssimo usado, raramente alguém não usa Maven, num projeto Java, mas tem, de vez em quando alguém faz o download, também tem algumas estatísticas, então, elas não são tão precisas, a gente não pode dar um número exato, como ele mesmo comentou. É, a gente também está no Portal de Software Público, se vocês conhecem o Portal de Software Público, a gente está lá, tem um ambiente lá, na verdade, a gente deixa tudo no SourceForge, outras, GitHub, e outras ferramentas que a gente usa, mas ele está lá no Portal de Software Público, lá, tem mais de 2.500 usuários, eles não são tão ativos, quanto a quantidade de usuários, da lista de, do SourceForge, mas nós temos lá, mais de 2.000 usuários, interagem menos, né, nós temos. No Portal, não sei se foi passado de manhã, eu tive que sair, eu sou um problema, mas assim, a gente está trabalhando agora, na questão da internacionalização, o que que é isso? A gente está, Paraguai já usa, a nossa equipe já foi duas vezes para a Sussan, Argentina, o pessoal da Venezuela já procurou a gente, está sendo usado na América do Sul, e a gente vai fazer o que? A gente está trabalhando para traduzir, o nosso código é todo em inglês, a gente vai traduzir, parece simples a tradução, mas é uma coisa super complicada, primeiro porque ele não é estanque, você traduz agora, amanhã muda, aí está tentando fechar parcerias, para traduzir para inglês e espanhol, e aí também mudar para a org, em vez de ser demoselipandugal, ganha ponto org, o domínio já está com o Reinaldo, o Reinaldo vai fazer uma doação, já está o domínio já é nosso, quer dizer, é nosso que eu digo, os patrocinadores, vai ter que ser uma negociação, então é ponto org, mudar o código, refatorar o código, porque nos pacotes está com o GOR e BR, e vou, para fechar, acho que o Hermos comentou de manhã, veio muita gente da presidência do Paraguai aqui, para conhecer o Saldo e Moselle, e outros projetos livres, a nossa equipe já foi duas vezes lá para a Asunção, para a Comércio e Moselle, e eles fizeram um fork, a gente não sabe que é um fork, e aí a gente perguntou, por que na verdade, mas eles dão lá os tributos ao Saldo e Moselle, simplesmente porque nos pacotes eles davam a GOR e BR, e assim, aí, eu vou, o Saldo ficar, achar engraçado, aí eu falei, o representante da presidência, eu falei, mas por que que vocês não, por que que vocês usaram o fork, né, ele falou, não, a gente não quer usar nada do império, mas espera para lá, deixa, vamos voltar a conversa aí, deixa, deixa, vamos aí conversar, boa tarde e tal, então assim, é incrível isso que eu falava para vocês, o Paraguai viu o Brasil como um império, como nós vimos os Estados Unidos, há muitos anos atrás, os Estados Unidos eram impérios, eles têm essa visão, eles não queriam usar, do jeito que está o nosso, porque estava o GOR e BR, a entrada do governo brasileiro, então não queriam usar, questão de orgulho, então assim, esse tipo de coisa acontece, então a gente está, assim, na verdade a gente está trabalhando por indução também, a gente não está indo até, até os países da América Latina, eles estão vindo até a gente, então a gente está, inclusive na lista, tem gente do Paraguai e outros países lá, participando das instituições, então assim, acontece, a coisa do Paraguai é porque é isso, tem essa questão de soberania, sabe, infelizmente, eu acho uma tremenda besteira, mas existe, eu fiquei assustado, eles têm essa visão de império do Brasil, um cara que era da presidência, que viajava lá com o Lugo direto, ele veio aqui várias vezes, um cara muito inteligente, então assim, a gente vai, nos próximos passos da roadmap, a gente trabalhar aí, mudar para a org, refatorar o código para mudar os pacotes, tradução para espanhol, em inglês, toda a documentação, todo o código, de todo o processo, espero em breve, aí no próximo encontro, a gente já tem notícias boas sobre isso, porque, a água está batendo a bunda aí, o professor está procurando a gente, é complicado, na América do Sul não é tão complicado, porque o nosso portuñol aí resolve tudo, mas, é difícil, não é tão simples, aí a transição também de todo o ensino à distância, que a gente tem, não só do Demozele, com o JSF, JTAPA, Mave, quem entende, o pessoal deve ter comentado com vocês, que também a gente disponibiliza, então assim, o cara fazer um curso, uma máscara que se conhece espanhol, é complicado, documento. Sim, os componentes têm vida própria, tá? Nesse sentido, que você tem que perguntar, os componentes têm vida própria, um ciclo de vida, eles têm vida própria. Não, não precisa. O Demozele, ele tem um core, que é assim, mais baseado em especificação, e é tudo componentizado, quer dizer assim, pô, é legal, eu uso na parte de presidência, a verdade eu não quero usar, usa a tua, eu tenho uma grande de presidência, desde que você siga a especificação. Então a gente, a grande diferença da versão 1 para a versão 2, foi isso, tá? A gente deixou ele mais flexível, quer dizer, o Serpro usa, o Serpro usa o dele, mas você pode usar o seu. Igual o servidor de aplicação, a IBM soltou lá, fez um teste, soltou lá no blog, lá, olha, o Demozele funciona, o nosso servidor de aplicação, faça isso, eles não são bobos nem nada, tem um monte de gente usando, o Brasil inteiro está usando, está na América do Sul, eles disseram ao nosso, também foi o nosso servidor de aplicação, então assim, quer usar o teu servidor de aplicação, o teu mecanismo, a parte da interface, em JSF, Struts, o que você quiser, é essa vantagem da 2, que ela ficou bem mais flexível, tá? Sim. Ô Paulo, você queria falar alguma coisa? é o meu próprio, eu queria falar alguma coisa, e eu quero falar alguma coisa, Eu acho que o pessoal comentou de manhã também Nós temos os pacotes de instalação Ele monta todo o ambiente para você Tanto para Windows que para Windows A gente está lá na UFR No CERA Porque fica aqui dentro A questão de segurança não deixa de acessar a nossa rede Então você dá um apt-get de instala Executa e instala todo o ambiente A gente usa Eclipse Todo configuradinho, todos os ferramentos Ah, eu não quero usar, quero usar o NetBeans Beleza, nós temos todo o nosso ambiente Você tira e coloca o teu ambiente Algum componente, plugin específico Então a gente tenta fazer tudo para facilitar Sempre partindo do princípio Que, desculpa, brincadeira, o cara do outro lado não sabe Deixar tudo bonitinho O cara pensar o menos possível Ter o menos possível de trabalho Alguém tem mais alguma pergunta aí, gente? Senão a gente finaliza Então, gente, obrigado A minha proposta, minha cara É só dizer assim Legal, como eu sou patrocinador Para desmistificar essa questão de dinheiro E valorizar os patrocinadores, tá? Então, assim Qualquer dúvida Mãezela e Usos Tchau, 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 tchau E aí